Peço, gente! Durante três dias, Aracaju foi a capital brasileira das quadrilhas juninas. O ginásio Constâncio Vieira foi o palco da nona edição do Campeonato Brasileiro e reuniu quadrilheiros de 19 estados. É tradição, é cultura, é alegria, com o apoio total da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Claro, balança aí então. A nona edição do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas foi encerrada com chave de ouro. Foram três dias de muita alegria, emoções e ânimos à flor da pele, num evento que esse ano foi realizado pela primeira vez na capital sergipana. Essa parceria com a TV Atalaia, ela veio para nos fortalecer dentro do estado, junto ao governo do estado, no qual sexta-feira dançou seis quadrilhas juninas maravilhosas, no qual saiu o seguinte, a grande campeã daqui, a Pirineiros da Roça, que vai fechar o evento hoje, e em segundo ficou a Unido de Asa Branca, que abriu ontem, no dia de ontem. E só quem tem a ganhar é o estado, porque não é somente o Campeonato Brasileiro. Em si, quando for meia-noite de hoje, o evento acaba. Porém, o processo de continuidade junto ao movimento junino do estado, ele vai ficar. Porque a partir de agora você vai dar vida a quem está dançando o quadrilha junina hoje, e você vai também ressuscitar e fazer com que quem tinha acabado, cita-se a vontade de retornar também ao São João. Juninas de Sergipe e outros 19 estados entraram na disputa para levar o título de melhor quadrilha do Brasil. O evento também tem um viés social e arrecadou mais de duas toneladas de alimentos que serão distribuídos para instituições no estado. E foi da arquibancada do ginásio Constâncio Vieira que as torcidas estavam a todo vapor. Somos da quadrilha Aço Preto e estamos torcendo pela Pioneiros. Torcer pelo que é da terra? Lógico, e vai ganhar. Olha o que a gente está falando, Pioneiros vai ser primeiro lugar. É maravilhoso poder estar aqui, sabendo que em Sergipe vamos estar sediando o Campeonato Brasileiro. Já se passaram desde a sexta-feira, sexto, sábado, domingo e média, de 30 quadrilhas. E ter oportunidade de assistir quadrilhas, representações de quadrilhas juninas de outros estados é muito bacana. A Aracaxu só tem a ganhar. Muito ansiosa para torcer para a minha quadrilha, a Linda Maravilhosa, que é a Unidas em Asa Branca. E hoje foi o dia que deu para vir, mas eu não poderia deixar de faltar, de prestigiar esse brasileirão muito importante para o nosso estado. Renata, da Junina Inovação, do estado de São Paulo, já havia se apresentado, mas fez questão de prestigiar os outros grupos. É muito bom a gente estar participando com as outras quadrilhas, ter esse conhecimento de lá, de cá. Eu avalio que a gente foi bom, independente do resultado, a gente veio para se divertir, ter essa cultura maravilhosa. Até não deixar morrer, né? É, isso mesmo, jamais. Cerca de 1.500 quadrilheiros participaram do campeonato e foi sob o olhar de oito jurados de várias regiões do país que os critérios foram minuciosamente avaliados. Último dia do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. 20 grupos já entraram aqui do quadrilhódromo e se apresentaram. É o dia decisivo para saber quais serão as três quadrilhas juninas que vão chegar no pódio e levar para casa uma premiação que totaliza 50 mil reais. Uma das quadrilhas que se apresentou foi a Flor da Amizade, do Maranhão, que contou a história através do Santo Casamenteiro, com elementos regionais da cultura. A gente está dizendo a história do nosso Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, que é onde a nossa noiva pede um marido. Ela está desesperada para casar, ela pede para ele, ela castiga ele, porque ela está doida para casar. A quadrilha Garranchê também marcou presença. O grupo veio de Boa Vista, em Roraima, para falar sobre amor, religiosidade e superação, contando a história do único homem do Estado que fez o transplante de coração e teve as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Uma história de fé e de muita superação de Ketson Lira e Célio Mangabeira. Uma história real de um transplantado, o único transplantado de Roraima, de coração, que através da fé da sua esposa, Célio Mangabeira, devota de Nossa Senhora de Aparecida, pediu que se ele curasse, arrumasse um doador de coração, ela ia de joelho até o altar da Santa. E isso tudo aconteceu, a gente vai mostrar para vocês hoje aí. Eu sou um transplantado, passei por uma situação bem difícil e tinha minhas dúvidas com relação à fé e a Deus. E graças à minha esposa, que abriu meus olhos e a fé dela, foi quem com certeza concedeu perante Nossa Senhora de Aparecida esse milagre. Então hoje eu sou um transplantado cardíaco, a quadrilha vem falando desse tom social, esse tema social e quer levar adiante, juntamente com a fé da minha esposa. Graças a Deus e graças a Nossa Senhora Aparecida, eu sou devota dela e eu pedi para que ela deixasse, que ele entrasse na fila de transplante e também curasse ele do Covid, porque ele ficou num estado muito grave e graças a Deus ela atendeu e ainda deu um coração para ele, que foi o nosso presente.